É mais ou menos assim ó, quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa de vai, vai, vai Tira o pé, tira o pé Vai, 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 vai O dia vai, logo a noite vem Eu aqui sozinho, longe do meu bem Eu vou pedir ao Zan E venha me ajudar a encontrar A mulher que eu amo É nascista sozinha onde está E o dia É mais ou menos assim ó, quem sabe dançar, o momento é agora Tira o pé, tira o pé Quero ver agora quem é que sabe dançar isso aqui Essa é boa de vai, vai Tira o pé, tira o pé Tira o pé Tira o pé Tira o pé